Deixa desaguar a tempestade, inundar a cidade Porque arde um sol dentro de nós Queixas, sabes bem que não temos E seremos serenos, sentiremos prazer no tom da nossa voz Veja, no olhar de quem ama Não reflete um drama não É expressão mais sincera sim Vem pra provar que o amor quando é puro Desperta e alerta o mortal Aí é que o bem vence o mal Deixa a chuva cair que o bom tempo pode vir O amor decidir mudar o visual Trazendo a paz no sol Que importa se o tempo lá fora vai mal Que importa se há tanta lama nas ruas E o céu, e o céu é deserto e sem brilho de luar Se o clarão da luz do teu olhar vem me guiar Conto os meus passos por onde quer que eu vá Se há tanta lama no céu, e o céu é deserto e sem brilho de luar Se o clarão da luz do teu olhar vem me guiar Conto os meus passos por onde quer que eu vá Ensaiei meu samba o ano inteiro Comprei surdo e tamborim Rasguei tudo em fantasia Era só o que eu queria E ele jurou desfilar pra mim Minha escola estava tão bonita Era tudo o que eu queria ver E em detalhes de setim Eu dormi o ano inteiro E ela jurou desfilar pra mim Mas chegou Ela não desfilou Eu chorei na avenida Eu chorei na avenida Não pensei que mentia A cabrocha que eu tanto amei Mas chegou Chegou O carnaval Ela não Desfilou Eu chorei Na avenida Eu chorei Não pensei Não pensei que mentia A cabrocha que eu tanto amei Ensaiei meu samba o ano inteiro Comprei surdo e tamborim Era só o que eu queria E ela jurou Desfilar pra mim Minha escola estava tão bonita Era tudo o que eu queria ver Em detalhes de setim Eu dormi o ano inteiro E ela jurou Desfilar pra mim Mas chegou O carnaval E ela não Desfilou Eu chorei na avenida Eu chorei Não pensei que mentia A cabrocha que eu tanto amei A cabrocha que eu tanto amei Mas chegou O carnaval E ela não Desfilou Eu chorei na avenida Eu chorei Não pensei Não pensei que mentia A cabrocha que eu tanto amei Não pensei que mentia A cabrocha que eu tanto amei Não pensei que mentia A cabrocha que eu tanto amei Tô emocionadíssima Muito emocionada Que delícia estar aqui O samba é uma reza, é uma cura, né? Deus é muito bom, como diz Meriti Meriti, um beijo pra você Tesouro E aí, meninos? Essa me ensinou a cantar Família de mineira Desde pequena Tocando em casa Esse disco O mar serenou quando ela pisou Na areia Quem samba na beira do mar É sereia O mar serenou O mar serenou quando ela pisou Na areia Quem samba na beira do mar É sereia O pescador não tem medo É segredo se volta ou se fica No fundo do mar O mar serenou quando ela pisou Na areia Quem samba na beira do mar É sereia É sereia O pescador não tem medo É segredo se volta ou se fica No fundo do mar Mas ficou tão entardecida O mar serenou quando ela pisou Na areia A areia Quem samba na beira do mar É sereia A lua brilhava vaidosa de si Orgulhosa e prosa Com que Deus me deu Alguém era morena sambuna Foi se acabrunhando Então adormeceu E o sol apareceu O mar serenou Quando ela pisou Na areia Quem samba na beira do mar É sereia O mar serenou O mar serenou Quando ela pisou Na areia Quem samba na beira do mar É sereia A estrela que estava escondida Sentiu-se atraída Depois então apareceu Mas ficou tão entendecida Indagou a si mesmo A estrela final será Ela sou eu Quando ela pisou Na areia Quem samba na beira do mar É sereia O mar serenou Quando ela pisou Areia Quem samba na beira do mar É sereia Sonho meu Sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu Sonho meu Sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu Vai mostrar esta saudade Sonho meu Com a sua liberdade Sonho meu No meu céu a estrela guia se perdeu A madrugada fria Só me traz melancolia Sonho meu Sinto no canto da noite Na boca do vento Fazerá dança nas flores do meu pensamento Traz a pureza de um samba Sentindo marcada de mágoa de amor O samba que mexe o corpo da gente O vento da ti O embalando a flor Traz a pureza de um samba Sentindo marcada de mágoa de amor O samba que mexe o corpo da gente O vento da ti O embalando a flor Sonho meu Acreditar Recomeçar Recomeçar Jamais A vida foi Em frente Você simplesmente não viu o que ficou Tá atrás Acreditar Acreditar Eu não Recomeçar Recomeçar Jamais A vida foi Em frente Você simplesmente não viu o que ficou Tá atrás A vida foi Em frente Você simplesmente não viu o que ficou Tá atrás Obrigada Me cansei de ficar mudo Sem tentar Sem falar Mas não posso deixar tudo Como está Como está você Tô vivendo por viver Tô cansada de chorar Não sei mais o que fazer Você tem que me ajudar Tá difícil de esquecer Impossível não lembrar Você Como o fim do nosso amor Eu também tô por aí Já não sei pra onde vou Quantas noites sem dormir Alivia minha dor E me faça Por favor Ai que delícia Meu bem Olha isso Vem pros meus braços Vem pros meus braços Meu amor Meu atalando Levem-se pranto Pra bem longe De nós dois Não deixe nada Pra depois É a saudade Quem me diz Já ainda é tempo Pra viver Feliz Me cansei de ficar mudo Sem tentar Sem tentar Sem falar Mas não posso deixar tudo Como está Como está você Tô vivendo por viver Tô cansada de chorar Não sei mais o que fazer Você tem que me ajudar Tá difícil de esquecer Impossível não lembrar Possível não lembrar Do carnaval E não lembrar De você Como o fim do nosso amor Eu também tô por aí Já nem sei pra onde vou Quantas noites sem dormir Alivia minha dor E me faça Por favor Sorrir Bora cantar minha gente Vem pros meus braços Meu amor E aí Leva esse branco Pra bem longe De nós dois Não deixe nada Pra depois É a saudade Quem me diz Já ainda é tempo Ainda é tempo Pra ser feliz Vem pros meus braços Vem pros meus braços Meu amor Meu acalando Leva esse branco Pra bem longe De nós dois Não deixe nada Pra depois É a saudade Que me diz Que ainda é tempo Pra viver Feliz Maravilhosa Com esse cor aqui Eu vou até Marte Meu bem Que coisa linda Obrigada Vamos acelerar Chando de Pilares Te amo amor Tunico da Vila Te mandou um beijo Agora há pouco Diz que te adora Essa é pra quebrar Samba A gente não perde O prazer de cantar E fazem de tudo Pra silenciar Abatucada dos nossos tantas Do seu ecoar O samba se refez Seu canto me faz elucir Podemos sorrir outra vez Samba Eterno delírio de um compositor Que nasce na alma Sem pele Sem cor Com simplicidade Não sendo vulgar Fazendo da nossa alegria Seu hábito natural O samba floresce Do fundo do nosso quintal Este samba é pra você Vem pra falar A criticar Querendo zombar Querendo acabar Com a nossa cultura popular É bonito de se ver O samba é correr Pro lado de lá Probeiro no ar Pra nos impedir Você não samba Mas tem que aplaudir Este samba é pra você Vem pra falar Samba menino Oh delícia A nossa cultura popular É bonito de se ver O samba é correr Pro lado de lá Probeiro no ar Pra nos impedir Você não samba Mas tem que aplaudir Samba A gente não perde O prazer de cantar E fazem de tudo Pra silenciar A batucada Dos canços Tantãs Epa No seu ecoar O samba se refez Eu canto Me faz ilusir Podemos sorrir Outra vez Samba Eterno delírio De um compositor Que nasce da alma Sem pele Sem cor Possibilidade Não sendo vulgar Fazendo da nossa alegria Seu hábito natural O câmbio amolece No fundo do nosso Quebra menino Que vira falar A criticar Querendo estambar Querendo acabar Com a nossa cultura popular É bonito de se ver O samba correr Pro lado de lá Probeiro no ar Pra nos impedir Você não samba Mas tem que aplaudir Este samba é pra você Que vira falar A criticar Querendo estambar Querendo acabar Com a nossa cultura popular É bonito de se ver O samba correr Pro lado de lá Probeiro no ar Pra nos impedir Você não samba Mas tem que aplaudir Coisa linda Isso é Brasil, né? Meu coração está radiante Bate feliz Acho que é amor Quando te vejo Chego a sonhar Penso em você Quase a todo instante Seu jeito negro Me apaixonou O que fazer pra te conquistar O que mais quero é te dar um beijo E o seu corpo acariciar Você bem sabe que eu te desejo Está escrito em meu olhar O seu sorriso é um paraíso Onde contigo eu queria estar A quem me dera se eu fosse o céu Você seria o meu luar Eu te quero só pra mim Como as ondas são do mar Não dá pra viver assim Querer sem poder te tocar Eu te quero só pra mim Como as ondas são do mar Não dá pra viver assim Querer sem poder te tocar Meu coração está radiante Bate feliz Acho que é amor Quando te vejo Chego a sonhar Penso em você Cada tom distante Seu jeito negro Me apaixonou O que fazer pra te conquistar E a galera aí do fundão, hein? O que mais quero é te dar um beijo E o seu corpo acariciar Você bem sabe que eu te desejo Está escrito em meu olhar O teu sorriso é um paraíso Onde contigo eu queria estar A quem me dera se eu fosse o céu Você seria o meu luar Eu te quero só pra mim Como as ondas são do mar Não dá pra viver assim Querer sem poder te tocar Eu te quero só pra mim Como as ondas são do mar Não dá pra viver assim Querer sem poder te tocar Eu te quero só pra mim Como as ondas são do mar Não dá pra viver assim Querer sem poder te tocar Eu te quero só pra mim Como as ondas são do mar Não dá pra viver assim Querer sem poder te tocar Arrasou! Gente, o que é isso? Sou casado, menino O menino chega quebrando tudo assim na minha frente Como é que eu não vou olhar? Quando acordo de manhã Beija-flor no meu jardim E sinto o sol dourar a minha pele E é tão bom Sempre acordo de manhã Beija-flor no meu jardim Que bom ficar na sombra das mangueiras Lembro muito bem de um tempo feliz O mundo pertencia a gente E era tudo demais Mas sem você aqui Fica tudo assim Tão diferente A solidão vem Leva meu sossego e minha paz Esse amor que não sai Esse amor que não vem Que saudade louca de você É meu bem Quando acordo de manhã Beija-flor no meu jardim Eu sinto o sol dourar a minha pele E é tão bom E é tão bom Sempre acordo de manhã Beija-flor no meu jardim Que bom ficar na sombra das mangueiras Lembro muito bem de um tempo feliz O mundo pertencia a mim O mundo pertencia a gente E era tudo demais E era tudo demais Esse amor que não sai Esse amor que não sai Esse amor que não vem Que saudade louca de você Meu bem Que saudade louca de você Meu bem Que saudade louca de você Meu bem Quem cultiva a semente do amor Segue frente e não se apavora Se na vida inventa o dessabor Vai saber esperar a sua hora Vem cultiva a semente do amor Segue frente e não se apavora Se na vida encontrar o dessabor Vai saber esperar a sua hora Bora comigo! Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não foge da luta Não pode correr Ninguém vai poder atrasar Quem nasceu pra vencer É dia de sol Mas o tempo pode fechar A chuva só vem quando tem que molhar A vida é preciso aprender Se colhe ou tem que plantar É Deus quem aponta A estrela que tem que brilhar Erra essa cabeça Mete o pé e vá na fé Manda essa tristeza embora Manda essa tristeza embora Manda essa tristeza embora Pode acreditar que o novo dia vai raiar Sua hora vai chegar Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar o dessabor Vai saber esperar a sua hora Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar o dessabor Vai saber esperar a sua hora Às vezes a felicidade demora A hora que a gente não pode deixar de sonhar O dinheiro não foge da luta Não pode correr Ninguém vai poder atrasar Quem nasceu pra vencer É dia de sol Mas o tempo pode fechar Vai chupar só quem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender Se colhe ou tem que plantar É Deus quem aponta A estrela que tem que brilhar Erra essa cabeça E vá na fé Manda essa tristeza embora Pode acreditar que o novo dia vai raiar Sua hora vai chegar Chega essa cabeça Chega essa cabeça Manda essa tristeza embora Manda essa tristeza embora Pode acreditar que o novo dia vai raiar Sua hora vai chegar Chega essa cabeça Chega essa cabeça Manda essa tristeza embora Pode acreditar que o novo dia vai raiar Sua hora vai chegar Eu te amo muito, viu, meu irmão? Eu te amo muito